Senhor, me usa como canal de bênção na vida de alguém aqui hoje e que a palavra que eu der, venha fazer a diferença na vida dela. Música Não vale a pena pensar em desistir e destruir seus ideais. Não tem problema, se dizem que você é o perdedor e que não é capaz. Não deixe de sonhar, porque o sonho alimenta a esperança. Vai se realizar, pois quem sonha em Deus espera sempre alcançar. Deixem falar. Maior do que os que te acusam é quem vai te defender. Deus entra dentro da fornalha se preciso pra te proteger. Faz impossível se tornar possível pra te dar vitória. Não vale a pena desistir. Falta pouco pra chegar. Do outro lado tem o pódio a te esperar. Você chegou até aqui. Não é hora de parar. Deus é fiel. Ele jamais te deixará. Ele jamais te deixará. Não é hora de parar. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele jamais te deixará. Não vale a pena desistir. Deus é fiel. Ela depende. Ele jamais te deixará. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele jamais te deixará. Amém. Queremos saber, de qual cidade ou país você está nos assistindo. Com muita gratidão queremos interceder por você. Deixe seu pedido de oração nos comentários, queremos orar por você e toda a sua família. E creia no que a palavra diz em Mateus 7, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Deus abençoe o seu dia, e tudo o que você fizer hoje. Te espero no próximo vídeo. Não perca essa oportunidade, alcance pessoas do Brasil e do mundo. Divulgue o seu clipe no Christian Sonic, me chama no zap, 61998773063. Amém. Com licença! E Sua misericordia dura para sempre 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 Um serifor de assumura para o fiel É lindo! Disfruta seu presente nessa manhã Adorale com um coração agradecido